Música Você sabia que pessoas com alto nível de inteligência emocional possuem um equilíbrio entre empatia e gentileza com a habilidade de se afirmarem e estabelecerem limites? Essa combinação é ideal para lidar com conflitos. Quando a maioria das pessoas são contrariadas, elas geralmente se comportam de forma passiva ou até mesmo de forma agressiva. Pessoas inteligentes emocionalmente permanecem equilibradas em situações de confronto e isso permite que elas neutralizem as pessoas difíceis e tóxicas, sem criar inimigos. E você, está pronto para desenvolver a sua inteligência emocional e a sua assertividade? Se precisar de ajuda, um profissional coach pode ser bastante útil para você. Até a próxima!